Olá a todos vocês. Bom, gente, como anunciado, eu venho aqui fazer mais um vídeo. A temática de hoje é o seguinte. Qual é o evangelho verdadeiro? Por que essa temática? Justamente porque Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz o seguinte. Pois eu gostaria que você soubesse, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, isso o Paulo dizendo, segundo o Paulo, não é segundo os homens. Então o Paulo está dizendo que o evangelho, o qual ele pregava, ele diz que não foi anunciado, ou seja, ele não recebeu a transmissão daquilo que ele ensinava por intermédio de nenhum dos apóstolos ou nenhum dos evangelistas, por intermédio de ninguém. De ninguém. Então ele está dizendo que o evangelho, as boas novas, vamos continuar, porque não o recebi de homem algum, ele deixa isso bem claro, nem me foi ensinado. Então, ninguém, ele não recebeu a transmissão do que ele ensina de ninguém e ninguém o ensinou também. Mas, aí vem uma convulsão coordenativa adversativa para contrastar o que ele está dizendo, o que ele disse anteriormente, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Aí é onde mora o perigo. O que ele está informando? Que todas as boas novas, o qual ele pregou, não foi as boas novas que ele recebeu de alguém, também que não lhe foi ensinado, mas que foi por divina revelação de Jesus Cristo. Ok, é o que ele escreveu, é o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ou seja, então se ele recebe por revelação, então eu tenho que dar crédito ao que alguém disse ter recebido por revelação? E aí, o que vocês acham? Então, se é por revelação, aí vem a pergunta. Por que carregar a Bíblia, então? Por que carregar a Bíblia? Se o próprio Jesus Cristo rebelou, então não há consenso algum em utilizar uma Bíblia. Bom, aí vamos usar algumas questões, algumas perguntinhas. Se Paulo recebeu o seu ensino diretamente de Jesus Cristo, conforme ele diz, então, certamente, o próprio Paulo teria ensinado o que o próprio Jesus ensinou. Mas será que ele ensinou? Pela regra, sim. Se Jesus é descrito pelos quatro evangelhos, já diz os evangelhos, os evangelhos já relatam a pregação de Jesus, ainda mais a bem-aventurança, aí vem a pergunta. Lógico, os evangelhos estão certos ou não? Bom, uma outra questão, coloca aqui. Qual era o evangelho, boas novas, de Jesus, segundo os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, qual era esse evangelho de Jesus? Será que Paulo pregou o mesmo? Ou os evangelhos estão errados e Paulo certo? E aí? Uma questão que eu coloco aqui, segundo o registro Lucas 10, 25, Jesus pregou a salvação pela graça ou pela lei? A salvação de vida, da alma, como vocês dizem. Pela graça ou pela lei? Paulo traz pela graça. Olha o que Jesus traz em registro de Lucas 10, 25. E aí se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna. Aí Jesus lhe dá para o doutor da lei, o que está escrito na lei, não na graça. Como interpreta, ele fala, Amará o Senhor teu Deus, de teu teu coração. Aquela coisa toda, e Jesus responde o quê? Fazer isso e viverás. Viverás. Você vai ter a vida eterna. Cumpre a lei. Olha o que Paulo ensina. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também Cristo em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Espera aí. Ele diz que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Mas aí Jesus fala se o camarada praticar a obra da lei, ele garante a vida eterna. Aí eu vos pergunto. Mas Paulo não diz que recebeu o evangelho por revelação divina? Se ele recebeu por revelação divina, aí vem a pergunta. Quem está certo, então? Paulo ou Jesus? Os evangelistas que retrataram os ditos de Jesus, ou Paulo, que diz que recebeu o evangelho por intermédio, apenas por revelação? E aí? E agora, como fica? Uma segunda questão. Jesus ensinou as pessoas a se exaltarem? Jesus ensinou as pessoas que devem se exaltar? Segundo os evangelistas? Vamos ver. Mateus 23, 12 diz assim. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aí chega Paulo, em 2 Coríntios 11, 17, assim. O que digo, não digo, segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei. Isso é exaltação. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos? Exaltação. Muito mais. Em açoites? Mais do que eles. Em prisões? Muito mais. Em perigo de morte? Muitas vezes. Isso é se exaltar. Aí vem a pergunta. Mas não disse que recebeu o Evangelho por revelação? Bom, continuo. Jesus ensinou as pessoas a se afastarem dos pecadores. A gente coloca apenas três tópicos. É muito mais. Mas Jesus ensinou as pessoas a se afastarem dos pecadores. O que é pecador? Pecador. Pecador. Segundo o Lucas 15, 1, 2, diz, E chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores estavam ouvindo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, característica de um fariseu, Este recebe pecadores e come com eles. Eles estão afirmando porque Jesus estava se alimentando realmente. Aí vem Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, dizendo o seguinte, Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, pecador, avarente, que é pecador, idólatra, que é pecador, maldizente, que é pecador, beberrão, que segundo o José de Paulo, é pecador, roubador, pecador, com tal nem ainda com mais. Aí Jesus está lá, se alimenta, comendo, com publicanos e pecadores. Aí eu volto à pergunta sua, qual é o evangelho verdadeiro? O evangelho de Paulo ou o evangelho de Jesus? E aí? Aí tudo que Paulo pregou, ele afirmou categoricamente que não aprendeu nem dos discípulos, nem de homem algum, mas tudo que ele ensinou foi por revelação. Por isso que o cristianismo hoje, algumas igrejas neopentecostais, que estão aí na mídia, como alguns apicentos apóstolos, estão essas aberrações e o povo aplaudindo, fazendo um monte de loucuras em cima dos seus, dizem, dos seus púlpitos, né? Derrubando o gigante, rodopiano. Sabe o que eles dizem? Que é revelação. Está igual a esse aqui, ó. E sabe qual o maior fundamento desses, que traz esses movimentos? Qual que é? As cartas do suposto Paulo. Pegue os quatro evangelhos, pegue os ditos de Jesus, leia todas as cartas do suposto Paulo e vê-se com a duna. Agora, se você quiser ter esse acesso mais fácil, eu recomendo você adquirir no meu site o DVD chamado Jesus vs. Paulo. Quem seguiu? Ou adquira os erros teológicos de Paulo? Adquira o ciclo do ministério de Efésios, que ele mesmo embutiu isso? Eu tenho vários materiais no meu site que você pode ter uma luz sobre isso. E tudo com fundamentação. Entra no www.professorfabiosabino.com.br E não se esqueça de se inscreverem lá no meu canal do YouTube, Professor Fábio Sabino, que é o canal que tem mais de 4 milhões de visualizações. Esse é o canal principal. Não se esqueça de curtir minha fanpage aí no Facebook, que é o Professor Fábio Sabino. Está certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima teatória. Fica mais essa pergunta. Qual é o evangelho verdadeiro? O de Paulo? Ou de Jesus? Os evangelistas que dizem terem sido contemporâneos de Jesus, estavam ali com ele, foram testemunhas oculares, escreveram e Paulo relegou tudo isso. Está certo? Sucesso. Até a próxima. E tchau, tchau.